Bárbara Tinoco melhor intérprete, melhor música e revelação do ano. Eis as três categorias dos Globos de Ouro em que Bárbara Tinoco foi nomeada. Há caras. Revelou-se bastante feliz pelo simples facto de estar nomeada a fazer aquilo que mais ama. Veja as palavras do artista. Pode também gostar de ler. A Blob de Ouro em que Bárbara Tinoco foi nomeada.